E seguindo aqui agora com outro assunto, a descarbonização e a energia sustentável trazem um alívio não só para o meio ambiente, mas também para as populações da Amazônia. Municípios que antes dependiam da geração de energia a partir da queima de combustíveis fósseis, ganharam redes de distribuição de energia limpa e podem finalmente aproveitar as vantagens do abastecimento seguro e constante. Nesta sexta-feira, o presidente Lula estará em Parintins, no Amazonas, para anunciar a retomada do programa Luz para Todos. Hoje, quem vive em Parintins, no estado do Amazonas, não sofre mais com a falta de energia elétrica. É o caso do Adalberto, que mora na área rural do município. A vida do Linhão melhorou 100%. A gente vê energia mais forte, não tem mais queda de energia. Então, para nós, como moradores aqui, como a gente ainda se considera em área rural, melhorou 100%. Antes, a energia era produzida por estes geradores a partir da queima de óleo diesel. Moradores relatam que o fornecimento não era constante e ainda causava muito incômodo. Tinha bastante folhige também, que perturbava muito a poluição sonora. As nossas casas, elas ficavam com rachaduras e via forrada a trepidação. É, era bastante mesmo, era perigoso para a gente saber que o perigo era constante, mas a gente não tinha para onde ir. Com o programa de descarbonização do governo federal, Parintins e Itacoatira, no Amazonas, e Juruti, no Pará, passam a fazer parte do sistema interligado nacional e tem agora abastecimento garantido de energia. Há o planejamento do Ministério da Minas e Energia para que venham também essas comunidades e até os municípios aqui vizinhos, né, também venham ser atendidos pelo sistema interligado, né, e o planejamento deles é, onde for possível interligar, será feito dessa forma para a questão ambiental, né, e o programa de descarbonização, então tem toda essa questão também. O programa de descarbonização da Amazônia tem como objetivo reduzir o uso de óleo diesel na produção de energia e garantir a segurança energética da região. Mais 211 localidades serão conectadas ao sistema interligado nacional, beneficiando mais de 3 milhões de consumidores. Dentre as áreas beneficiadas está também o estado de Roraima, que deverá ser conectado ao sistema nacional até 2025. Ainda com relação à energia, o governo federal anunciou a retomada do programa Luz para Todos. São cerca de 350 mil famílias, principalmente de comunidades da região amazônica, sem acesso hoje à energia elétrica, que deverão ser beneficiadas. O programa está sendo remodelado para que consiga atingir essa população, levando energia a essas pessoas que hoje não dispõem desse essencial serviço público, e permitindo que essa fonte, que a fonte de energia para essas pessoas possa ser limpa e renovável. O presidente Lula falou sobre a visita que fará Parintins amanhã, onde vai lançar as novas medidas para o setor energético brasileiro. Sabe que eu estou indo a Parintins, porque nós vamos dar ordem de serviço do Leão, Manaus, Boa Vista. Isso acontecendo, nós vamos interligar todos os estados brasileiros no sistema único. Depois nós vamos pegar a linha de Guri, na Venezuela, que funcionava e que parou. Vamos reinaugurá-la, para que a gente possa interligar também com a América do Sul. E vamos fazer uma coisa extraordinária, inaugurar, sabe, Parintins e Itacoara. Com essa inauguração, nós estamos filando 500, estamos economizando 500 milhões de reais, que é gasto em óleo diesel, e vamos fazer com que o país economiza praticamente 12 bilhões de reais.